Mandela Connect, da zona oeste pro espaço Dança gatinho, dança Uri, 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 calma Vai, 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 vai Depois do baile que porra de beco O combate ela não me abarrar Depois do baile que porra de beco O combate ela não... Vai, 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 vai 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 Ai meu peru caralho, ai meu peru maluca Depois que botou o aparelho tá me machucando essa filha da f... Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai É só uma botada na novinha, uma botada É só uma botada na novinha Tem uns, tem uns a curva Tem uns, tem uns a curva Tem uns, tem uns a curva